Bruno, boa noite, Corírio! Boa noite, Elaine, boa noite aí às milhares de pessoas que estão acompanhando. É uma honra, você sabe que é uma alegria muito grande nós podermos compartilhar juntos com a comunidade quântica esse momento tão especial, falar sobre a criação de realidade. Acredito que cada um dos palestrantes aqui nesse congresso, nessa série, trazendo realmente o seu melhor, aquilo que realmente faz a diferença na vida de cada um. Muitas pessoas, muitas vezes perguntam como que eu cheguei onde eu estou hoje, porque eu faço o que eu estou fazendo hoje. E nós sabemos que há tantas pessoas em comum que seguem o meu trabalho, que seguem o trabalho da Elaine, muitas vezes perguntam, né, como que vocês conseguem transmitir esta energia de tanta gratidão, essa energia de criação de poder pessoal. E hoje nós vamos falar sobre esse segredo, que eu chamo de centelha do amor, que é a co-criação do divino. E assistindo a aula websérie, a Elaine falou de um aspecto de extrema importância, que é a congruência. Como a Elaine hoje deu a sua advertência, né, sobre esse comportamento, de nós termos uma postura ética, de honestidade. Então, quando nós falamos de co-criar com o divino, quando nós falamos de co-criar com a essência, é justamente isso que nós estamos trazendo e ensinando vocês a vibrar no campo eletromagnético de vocês. porque não basta simplesmente, muito se fala, né, muitos falamos aqui, eu falo, a Elaine fala do colapso da função de onda. Mas o verdadeiro colapso da função de onda está baseado com a integridade, com deixar o divino trabalhar em você. Nós não estamos aqui por acaso. Nós, ao nível mais profundo da alma, nós atendemos a um chamado maior. A um chamado da espiritualidade. Mas, falando isso de uma forma mais simples, mais prática, nós estamos atendendo um chamado da fonte, do nosso Deus interior. Você pode chamar isso de o divino, Deus, o todo, a fonte. E é esse o objetivo de nosso trabalho. Não só ensiná-los a conquistar objetivos, mas conquistar objetivos que estão alinhados com quem vocês são verdadeiramente, com a verdadeira essência de vocês. Elaine já falou, eu já falei, e falo isso em vários webinários, que são as frequências de atom, que eu chamo, e Elaine chama, na escala vibracional de hertz, de frequências de amor, de alegria. Que são as frequências que criam, de fato, a realidade. E que traz o verdadeiro colapso daquilo que está alinhado com a sua essência. E isso está pressuposto que uma frequência de amor, que uma frequência de alegria, ela envolve princípios altamente congruentes com nós mesmos. Honestidade, amor ao próximo, compaixão, fazer a diferença para as pessoas. Porque quando nós nos colocamos nessa posição de ajudar milhares de pessoas, nós estamos, né, sendo canais da luz, canais da fonte para entregar. Nós poderíamos estar fazendo outras coisas nesse momento. E por que que nós estamos aqui trazendo esse conteúdo, essa expansão? Não é simplesmente por um propósito de a gente se sentir grande, se sentir próspero, de ganhar dinheiro. Isso é maravilhoso, isso faz parte da criação de realidade. Mas, há algo que está além disso, que é muito maior que isso. Que é a centelha do amor. e a centelha do amor é ela que vai trazer tudo aquilo que você busca na sua vida. Você deixar a centelha do amor vibrar em você e você ser, primeiro você é. É como disse Jesus, buscar em o reino dos céus e tudo mais será acrescentado. Você não terá nenhum tipo de problema na sua vida. Não terá problema de dinheiro, não terá problema de emprego, de relacionamento, porque a fonte ela é generosa, a fonte ela é amorosa e a fonte derrama em generosidade. Ela entrega, ela permite que você experiencie o máximo e para que nós possamos vibrar nas frequências de Atom, amor e alegria, nós estamos passando por um processo de expansão de consciência que Jung chama de individuação. quando nós somos, vamos dizer assim, emanados pelo todo, pela totalidade, nós já tivemos várias formas de vida, falo que o nosso espírito é um pouco velhinho, vamos dizer assim, porque nós já passamos por muitas e muitas encarnações, nós já passamos por vivências no reino mineral, vegetal e tudo mais. E nesse processo nós vamos ganhando complexidade, nós vamos evoluindo, expandindo com o todo, mas desde o momento da criação, vamos dizer assim, quando o todo nos emanou, ele colocou em cada um de nós uma centelha, que é uma semente do seu amor. Quando nós falamos somos todos um, é verdade, porque todos nós estamos ligados por uma malha de vibração, mas, mas, a expansão do todo, a expansão de Deus, pelo seu infinito amor, ele cria o seu RG cósmico, o meu RG cósmico, o RG cósmico da Elayne, que é a individualidade de cada um, embora todos estamos interligados, mas, cada um tem a sua individualidade, e é nessa individualidade que há ali uma centelha, e o objetivo da nossa expansão é fazer esse caminho de volta, vamos dizer assim, é nos relembrar de quem nós somos verdadeiramente, é a cada dia reacender, trazer a luz de quem nós somos verdadeiramente, então, nesse processo de expansão da consciência, nós estamos descobrindo a nossa verdade, vamos falar um pouco de transição planetária, muito se fala da nossa dimensão, da terceira dimensão, onde nós estamos desenvolvendo, aprender a exercitar o nosso poder pessoal, aprender a ter controle sobre a nossa vida, sobre os nossos pensamentos, e a quarta dimensão, está ligada aqui onde eu estou apontando, nós temos a quarta dimensão, que está ligada à abertura do nosso chacra cardíaco, que é uma expressão mais verdadeira das nossas emoções e dos nossos sentimentos, aqui nós começamos a expressar o nosso amor incondicional, não simplesmente vivemos por uma disputa de poder, como se existe na terceira dimensão, na quarta dimensão, esse poder, e nós precisamos desse poder, ele se torna apropriado, e esse poder pessoal, ele passa a ser alinhado com a fonte, em outras palavras, o todo começa a trabalhar mais na sua vida, porque pela abertura do chacra cardíaco, você está abrindo para a expressão do divino, para a expressão do divino criador que mora em mim, Deus pai, ou Deus mãe, que cuida de mim, que protege de mim, nós não estamos aqui por acaso, muitas vezes nós observamos os problemas, as questões que acontecem da terceira dimensão, problemas na economia, problemas na política, guerras, conflitos, e muitas vezes nos esquecemos dessa verdadeira essência, e acreditamos que não há nada mais além disso, que não há mais nada do que uma simples matéria, como se estivéssemos jogados ao acaso no universo, então muitas pessoas ainda na humanidade estão vibrando no medo, na dor, e isso não é mais necessário, essa egrégora que nós estamos formando aqui, nós estamos despertando consciências para que nós possamos criar com o coração, e criar com o coração é aceitar o divino, é aceitar a fonte criadora que mora em nós, e aí não há mais essa sensação de conflitos, porque nós não só sabemos mentalmente, mas nós sentimos no coração que há algo maior na nossa vida, que há um projeto da nossa alma, a nossa alma não está aqui por acaso, não pode ser mais uma encarnação perdida na sua vida, a nossa alma veio para cá para se expressar, porque ela quer ser feliz, porque ela quer estar no lugar onde deve estar, na profissão que deve estar, e é para brilhar, é para fazer o seu melhor, e ainda são poucas pessoas, né, Elaine, que a gente conhece, que são, que realmente marcaram o exemplo, mas, como os mestres ascensionados, Jesus Cristo, Mahatma Gandhi, Madre Teresa, Chico Xavier, Princesa Diana, pessoas que estiveram de formas diferentes, sim, assumindo papéis diferentes, arquétipos diferentes, mas complementares, eu falo que a expansão, a nossa expansão aqui, o nosso trabalho aqui na terceira dimensão, ele é arquetípico, nós estamos servindo a alguns arquétipos, arquétipos que trabalham para o todo, que são uma derivação dessa expressão de amor incondicional, então, nós trazemos na nossa individualidade, nós trazemos esses traços arquetípicos, porque cada mestre iluminado, ou cada um de nós que encarnamos aqui, nós temos traços de personalidade, traços arquetípicos, que nós trazemos aqui para honrar, para honrar essas qualidades, para nós expressarmos a verdadeira essência que há em nós, e quando nós vibramos o chacra cardíaco, não pode mais existir comparações, ou você achar que você vem incompleto, ou você achar que você não é feliz porque tem algum problema na economia, porque o mundo não conspira a seu favor, não, Deus colocou em você tudo o que você precisa para você ser feliz no aqui e no agora, e deu a você, de graça, vamos dizer assim, derramou por generosidade, todas as qualidades que você precisa para você ser feliz, para você viver quem você é de verdadeiramente, já chega o tempo de nós vivermos uma máscara, aquilo que nós não somos de verdade, porque nós queremos atender a padrões da sociedade que muitas vezes nos foram impostos que reprimem a nossa capacidade verdadeira de expressão, porque muitas pessoas perguntam para mim, se eu assistir televisão, se eu acompanhar mídia, eu vou aprender como criar como todo, como criar minha realidade? Não, porque isso não é interesse daqueles que pelo ego deixaram e comandaram esse poder de uma forma que as pessoas não possam pensar, então, a centelha do amor, como eu falo, e vou falar no material que eu passei para a Elaine, ela foi ocultada, talvez você não sabia disso, talvez você imaginou algum momento que a sua vida estava já destinada a um fracasso, ou já destinada a ter problemas e você se refém disso, e a física quântica já comprovou que é observador, que cria realidade, que colapsa a realidade, nada está determinado, o universo é indeterminístico e ele vai sendo criado conforme as nossas escolhas, somos nós quem determinamos o que nós queremos vivenciar, e falando de um nível mais profundo, antes de nós encarnarmos aqui, a nossa alma já fez escolhas, tem as nossas escolhas que nós fazemos aqui conscientemente, nas nossas visualizações e meditações, mas há uma escolha ainda mais profunda que é a escolha da alma, alma, centelha divina, o Deus que mora dentro de você, muitos podem chamar isso de intuição, de uma visão, de um contato com o divino, cada um sente de uma forma, mas a questão é que todos podem sentir e que todos podem, conforme a expansão da consciência, trazer de volta essa ligação com o divino, trazer de volta essa ligação com o criador, e essa criação está ligada a sonhos que realmente estão ligados com a sua essência, não são coisas que você acha que você quer, mas que você não quer lá no fundo, é quando você está em trabalhos que você não gosta, em situações que não te realiza, ou você não vê significado para sua vida, porque você pode estar em um trabalho que talvez não seja ainda sua realização de alma, mas se você não compreende isso por um lado mais profundo e você acha que aquilo não serve de nada, é isso que você vai atrair de volta para sua vida. Então o nosso objetivo aqui é trazer a você uma vida com propósito, com significado, uma pessoa que realmente faz a diferença para os seus familiares, porque quando nós nos curamos, quando nós deixamos a centelha divina acender em nós, falando um pouco da nossa ancestralidade, da nossa família, e nós sabemos como nós estamos ligados por uma malha de vibrações, ainda mais a questão da família, isso é muito forte, nós estamos sendo uma célula de expansão da consciência, não é só para você, quando eu mudo, tudo começa a mudar a minha volta, você passa a despertar uma semente no familiar seu, mesmo que você não perceba nesse momento, você passa a despertar uma semente para que outras pessoas também despertem, e quando eu percebi isso, que eu tinha algo maior, e que o que eu estou fazendo hoje, eu não estou fazendo só para mim, que eu estou fazendo isso para fonte, que é para algo maior, que está além muitas vezes dos meus próprios desejos do ego, eu assumo esse compromisso e eu entrego realmente, porque eu sei que é para algo maior, porque eu sei que esse simples amor que nós recebemos da fonte, muitas vezes ele já é suficiente, ele nos preenche, e ele é tão importante quanto as nossas conquistas e sonhos materiais, mas quando nós integramos, nós temos aqui a realização da matéria de extrema importância, integrado com a realização da sua alma, da sua essência, nós temos a verdadeira expansão da felicidade, então muitas vezes quando nós falamos de assumir a centeira do amor, não é que você deve negar os seus desejos, porque algumas pessoas acreditam que ser iluminado não deve ter realização na matéria, isso não é verdade, porque o ser que é iluminado tem tudo o que ele precisa para o projeto dele, se o seu projeto é ajudar um milhão de pessoas, o universo te trará todos os recursos, se o seu objetivo é ter uma empresa que gera 10, 15 mil empregos, ajudando realmente vidas, o universo abrirá para você todas as portas, mas isso deve ter um alinhamento, você deve estar alinhado com quem você é verdadeiramente, e essa era a diferença, esse é o segredo dos grandes mestres, eles não criam simplesmente com a sua mente, eles criam com a alma, nós já falamos em uma palestra anterior, eu e Elane falamos sobre o campo vibracional do coração, que nós sabemos que o poder de criação, a força desse campo eletromagnético do coração é muito maior, mas muito maior, então esse é o objetivo de nós estarmos aqui juntos, trazendo, fazendo que você sinta profundamente, e é o momento muitas vezes de deixarmos as mágoas para trás, de deixarmos nossas raivas, nossos apegos para trás, porque há algo maior na nossa vida, deixar simplesmente queremos agradar as outras pessoas, mas você lá no fundo não está se sentindo bem, e a luz, e a luz do todo que está emanando o tempo todo em você, quem está batendo na sua porta agora nesse momento, você precisa chamar Deus, invocar Deus, Deus, você está me ouvindo? Ou é Ele que está o tempo todo batendo na sua porta? Ele está o tempo todo te chamando para retornar para a fonte, e eu falo que até nos momentos de tristeza, que até nos momentos de maior dificuldade, você não foi abandonado pelo universo, a fonte está ali, imagine só como nós podemos também tirar proveito mesmo nos momentos de desafio de maior tristeza que eu já passei, que muitas vezes eu não queria levantar da cama porque eu estava desanimado há três anos atrás, quando eu estava atolado em dívidas, em problemas financeiros, problemas familiares, relacionamento, mas quando eu realmente pensei em desistir de tudo, e vocês sabem que tanto eu como eu passamos por situações muito difíceis, mas em um determinado momento, eu falo que quando depois a gente para de também querer brigar com a vida, de fazer as coisas do jeito errado, aí acontece uma coisa para colocar sua vida lá embaixo, mas até disso o universo tira proveito, porque enquanto eu estava segurando na minha vida a pessoa, situações, trabalhos que não me satisfaziam, que não me traziam alegria, eu realização, então muitas vezes acontece um momento de contração no universo para que nós possamos refletir, refletir sobre as nossas escolhas, e foi assim que eu saí do fundo do poço, que eu compreendi que não era simplesmente fazer um monte de coisas que eu fazia repetidamente, sem saber o que eu estou fazendo, sem saber o propósito do que eu estou fazendo aquilo, eu não estava cocriando com a essência, e quando eu descobri que eu deveria cada vez mais ser íntegro ser congruente, ser fiel, sim, com as qualidades que eu recebi da fonte, a minha vida começou a mudar, por isso que eu disse que cada um está onde deve estar, em última análise, se nós ouvimos a fonte, se nós ouvimos a essência, Elaine está no lugar onde ela deve estar fazendo esse trabalho que ela está fazendo, ela teria felicidade, talvez, fazendo uma coisa totalmente diferente do que ela faz, não, porque ela não estaria honrando o seu arquétipo, ela não estaria honrando o compromisso que ela tem com ela mesma, claro, com a sua própria alma e com a espiritualidade, então nós precisamos, nesse trabalho, o que eu desenvolvo nos meus vídeos, minhas palestras, nós trazemos através de práticas, exercícios, palestras energéticas, transmissão de energia, eu como canal de atributos da fonte, trazer energias de amor, sabedoria, em cada prática é uma energia diferente, nós vamos gradativamente trazendo essa reconexão, esse encontro com a fonte, então esse é o objetivo maior do nosso trabalho, que é trazer realmente essa conexão, é nós sermos 100% íntegros com nós mesmos, com nossos valores, e respeitar, eu falo, o nosso projeto de alma, ninguém está aqui por acaso, e todos podem encontrar, todos podem acessar, porque quanto maior as mentirinhas que eu conto para mim mesmo, quanto maior a falsidade, você não vai ser feliz, e isso é você ser íntegro, você ser fiel com aquilo que Deus deu para você, então esse é o objetivo maior de unificarmos e de cocriarmos com o divino, sei que o nosso tempo aqui hoje é rápido, Elaine, então eu acredito que eu tenha passado aí para vocês, a ideia principal sobre o que é a centelha do amor, é claro que eu levaria aqui muitas horas, muitos cursos, para que você realmente, para passar esse conhecimento de uma forma profunda, mas de coração, hoje a gente está aqui para trazer um pouco dessa sensação, um pouco dessa experiência de cocriar com o divino. Foi lindo, Bruno, quero te fazer uma pergunta aqui, enquanto a gente tem que estar esgotadinho, mas a gente tem mais um minutinho, aquilo que você falou, que o Criador sempre fala conosco, mesmo nos momentos de mais dificuldade, eu já conto essa história algumas vezes sobre as minhas cinco tentativas suicidas de quando eu estava em depressão suicida, para quem não conhece, eu conto a minha história em vários vídeos lá no YouTube, meus alunos conhecem, então só por cima eu tive depressão pós-parto, sou mãe de três filhos, então tive a depressão pós-parto da Arthur, em seguida quando o Arthur tinha três mesinhos em gravidez da Laura, então emendo uma depressão pós-parto e vai a uma depressão suicida, ou seja, uma verdadeira morte em vida. E foram cinco tentativas, cinco momentos mais severos, de eu entrar num colapso realmente e implorar para que Deus me levasse, tamanha a dificuldade que eu via e muita coisa ruim acontecendo. E nessas cinco vezes, a Jaque está aqui do meu ladinho, ela está de prova, há cinco vezes, há cinco vezes eu juro por Deus e pelos meus filhos que Deus falou comigo. Nessas cinco vezes de total desespero, choro, né, de aquela coisa de dizer pelo amor de Deus, me leva, porque eu não aguento mais. Sempre que eu voltava desse surto, né, de desespero, e aí eu, a minha acalmava e tal, conseguia, ou seja, não morrer, se acalma, eu ia para o meu celular. Há cinco vezes, Deus falou comigo através das pessoas. Então, pensa que eu estava numa tentativa suicida, e alguém naquele mesmo segundo, em algum local do mundo, estava me mandando uma mensagem, mandando um depoimento, um relato, de que eu havia transformado a vida dela. De que a partir do meu trabalho, sei lá, de alguma coisa que ela leu, que ela assistiu, ela havia renascido. E ninguém imagina por dentro de casa o que está acontecendo com aquele treinador, com aquele ator, com aquele cantor, né? Porque lá fora as pessoas não imaginavam a gravidade daquilo que eu vinha enfrentando. E eu me lembro que uma das vezes que a Jaque chegou, a Jaque trabalha comigo, você sabe, há muito tempo, ela entrou aqui como estagiária, hoje ela é sócia da empresa, ela é a Dinda do meu filho, somos irmãs de alma, com certeza fomos irmãs em muitas vidas e viemos com essa relação kármica nessa vida que é minha irmã realmente de alma. E ela estava numa desses momentos junto comigo, junto comigo não, eu lembro que ela chegou, né? E aí eu estava sentada no chão, chorando muito, mas mesmo assim eu não me abria muito, ela só sabia o que estava acontecendo por alto, mas eu não me abria com ninguém, era um sofrimento interno muito grande. Porque ela trabalhava comigo, como que eu iria declarar e relatar para as pessoas tamanho sofrimento naquela gravidade que estava acontecendo. E aí eu peguei o meu celular e eu simplesmente falei para ela, olha, leia, me responda, por quê? E aí eu gritava de novo, eu chorava, por quê? Por quê? O que ele quer me dizer com isso? E na verdade, hoje eu compreendo, estava me preparando para o trabalho que hoje eu faço. É como quem diz, espera mais um pouco, espera mais um pouco, eu sei que está difícil, eu sei que está difícil, eu sei que você não está entendendo, mas eu estou te preparando, eu estou te treinando. O sofrimento também é um treino. Você não aprendeu tudo o que você precisa aprender para amparar, para ancorar tudo o que vem pela frente, porque hoje é assim que eu me sinto. Hoje eu tenho três mil alunos e teoricamente vão entrar mais três mil nos próximos seis meses e eu me sinto muito segura de treinar todas essas pessoas independente do grau que essas pessoas vão chegar até aqui. Por quê? Por tudo que o Bruno falou até agora. Por aquilo que eu falei na minha palestra. Sem a espiritualidade, sem a divindade, seja a espiritualidade que você acredita. O Bruno foi bem claro. É Deus? É o todo? É o universo? É a fonte? Não importa. Mas existe uma consciência primordial de onde tudo emerge, uma consciência maior e é essa consciência que nos ancoramos. Essa é a centelha. A centelha divina, a centelha do amor, nossa centelha interior, não importa. Então ele sempre fala conosco. Sempre fala mesmo. Quando estamos realmente nessa conexão com o todo. Então foi muito bacana o que você falou. E antes de fazer a pergunta, Bruno, eu quero contar para as pessoas uma curiosidade nossa. porque eu revelei vários segredos aqui de vários dos nossos treinadores e tem uma nossa muito legal. Gente, eu me lembro de uma oportunidade do meu treinamento Power Minds, acho que mais ou menos 2015, 2015 ali, finalzinho de 2015. O Bruno entrou, ou 2016, início, não recordo. O Bruno entrou, eu e o Bruno, nós somos co-autores de um livro Programados para Vencer. E foi ali que nós nos conhecemos. É de que ano, Bruno? Bruno? Eu já tinha visto você lá como a autora do livro, mas sabe assim, eu tinha, que legal assim, mas sabe o que passou? A gente selecionou no Face e a gente só foi conversar um tempo depois, não foi? Isso, a gente foi conversar quando eu já estava crescendo e era um trabalho muito semelhante ao Bruno e aí o Bruno veio elogiar meu trabalho, falou que éramos, claro que nós sabíamos que éramos co-produtores. Mas enfim, eu acompanho o trabalho do Bruno, Bruno meu, porque a gente tem uma área de uma certa forma semelhante, cada um com a sua expertise, mas de uma certa forma semelhante. E aí um momento ele entrou com o afiliado do meu curso, o Power Mind, ainda quando eu tinha dívidas, ainda quando eu estava saindo de uma situação muito delicada, né? E eu lembro que o Bruno entrou com o meu afiliado e o Bruno vendeu muito, né? Ele fez realmente um trabalho muito incrível, mas o que eu quero falar? Um tempo depois nós nos encontramos, né? E nós falamos sobre esse trabalho e o Bruno acabou confessando, eu acho que foi lá em Chapecó, quando eu fui palestrar com o Bruno em Chapecó. E o Bruno acabou confessando que aquele mês o faturamento dele tinha sido a partir do meu curso. Ou seja, ele vendeu o meu curso e praticamente o faturamento dele, a maior renda dele naquele mês tinha vindo do meu curso. E aí eu acabei confessando que a minha única renda naquele mês, nenhum dos dois sabia, né? Eu falei, meu Deus, obrigado pelo Bruno. salvou o meu aluguel, minha comida e tal. E o Bruno do outro lado também, gente. Olha que lindo, fiquei arrepiada agora, né? Ou seja, ele afiliou o meu curso, a gente vendeu o meu curso. Honra com aquele. Comissão sobre o curso, mas a gente não falou, eu não falei pra ele, Bruno, vamos vender que senão eu vou pagar meu aluguel. E aí um tempo depois, pessoalmente, a gente acabou confessando isso. Aliás, ao falar sobre isso, ele comentou e eu falei, caramba, comigo também. Olha, o Chico tá arrepiada. Ou seja, que lindo, linda a nossa história, linda que a gente viu cada degrau e nós estamos aqui crescendo, evoluindo, expandindo, mostrando pras pessoas que aquilo que ensinamos é aquilo que fizemos com as nossas vidas, que aplicamos na nossa vida. Estamos aqui como exemplo e como referência. E o bacana é elas ouvirem isso porque elas se aproximam mais de nós, de compreender se eles conseguiram, eu também consigo, eu também posso. Porque nós não estamos lá em cima numa diferença muito grande que é difícil você alcançar os resultados que nós temos. Nós somos iguais a você, nós fizemos o que estamos ensinando, o que o Bruno acabou de falar. É o processo realmente da criação, né? E, Bruno, a minha pergunta é o seguinte, você falou pra gente que as frequências de átomo, as frequências do criador, né? Dentre essas frequências de átomo que você ensina é a alegria e o amor incondicional. Então, partindo disso, deixa eu ver se eu estou certa na minha linha de raciocínio. De que forma que, através dessas limpezas de átomo, alegria e amor, de que forma que eu posso, ali na verdade é, eu posso, através desse conhecimento, limpar os nossos bloqueios e medos? Sim, Elaine. Porque uma coisa que é muito interessante nesse processo, que eu chamo de que é uma alquimia, quando nós vibramos na alegria, quando nós vibramos no amor, nós não estamos só nos sentindo alegres, mas a alegria, ela dissolve a negatividade. Olha pra vocês verem o poder da gratidão, da alegria, quando você está na frequência elevada. A frequência elevada, claro, vai trazer uma melhor capacidade pra materialização, poder pessoal, ok? Mas, além disso, está liberando traumas e bloqueios a nível inconsciente, que talvez você nem saiba que tinha, e não necessariamente nós temos que lembrar das nossas dores e bloqueios. Uma coisa que é interessante, Helo, ele falou da quinta dimensão, é que quando a gente vibra nas frequências mais elevadas, não precisa nem ficar se lembrando e relembrar, a gente sabe o quanto é difícil você relembrar uma situação lá do passado que machucou, que doeu, então o que eu falo pros meus seguidores? Vibra na alegria. Nós vamos juntos, vamos fazer palestras técnicas, vamos fazer todo esse processo pra que você vibre na alegria. Outro benefício, Helene, vibrar na alegria vai liberando os traumas dos nossos antepassados, porque você acha que você encarna numa determinada família por acaso? Geralmente uma família, Helene, ela tem muitas questões semelhantes para limpar. Às vezes a família inteira tem problema de prosperidade, não necessariamente todos, né? e aí naquele todo dilema familiar ali forma realmente uma cadeia de emaranhado de crenças e de coisas. Então não é à toa que reencarna muitas vezes na mesma família e até nos antepassados e ancestrais, toda a hereditariedade. Então, quando você vibra na alegria, você também está limpando todo esse campo ancestral. Gradativamente ele vai se dissolvendo e você vai sentindo realmente cada vez mais essa conexão com a fonte. No meu processo mesmo interno de transformação pessoal, o que eu percebo? Hoje, eu consigo permanecer mais tempo numa conexão com a luz, com os espíritos de luz. Você fala assim, ah Bruno, você deve ser, você fica todo o tempo assim. Não, é verdade. Nós também temos momentos de desafio, temos momentos de dificuldades e tudo mais, mas só o fato de nós descobrimos a primeira vez que eu soube que eu pude sentir o que é vibrar no amor na centelha divina, porque eu passei anos da minha vida sem saber o que era isso, aquilo foi uma porta que se abriu e que me trouxe mais motivos para que eu voltasse a vibrar naquela frequência. Essas pessoas falam para a gente, ah, eu consigo muitas vezes chegar na frequência, mas eu não consigo manter. E o que vai levar a nós a manter cada vez mais essa frequência, é claro, sempre que você sentir que a sua frequência está baixando, faça os exercícios, os exercícios que eu passo no meu canal, a técnica Hertz para fazer as limpezas no campo vibracional e volte a vibrar na alegria. Eu falo, você começou a sentir tristeza, começou a ter aquele desânimo, deixa, não é mais necessário a gente deixar e jogar toda a toalha que aí cai no processo de entropia mesmo, vira tudo uma bagunça, a pessoa fala, vira tudo uma bagunça, Bruno, o que eu faço? Volta, né, volte a fazer os exercícios, volte a aplicar as nossas técnicas e volta e respira e se concentra. Porque aí, cada vez mais, quanto mais eu vou limpando, o que é interessante, Elaine, é que eu consigo depois segurar isso por mais tempo, eu consigo me manter mais nessa frequência. Por quê? Amor atrai amor. Quanto mais alegre eu estou, mais eu quero ficar assim. Eu lembro que em momentos de dificuldade, eu ia estar compartilhando quando eu ia realmente em centro espírita, em casa de umbanda, quando eu ia conversar com espíritos de luz, eu lembro uma vez que um dia eu estava muito alegre, eu estava muito feliz por questões profissionais, eu estava muito alegre internamente. e essa alma iluminada, ela pegou e falou para mim, continue assim, continue assim, porque assim que você vai atrair, você vai criar coisas boas. Em uma palavra, ele diz, continue assim, porque eu sabia internamente que eu estava bem comigo mesmo. Então, quanto mais amor, quanto mais eu me entrego para outras pessoas, e não pode ser assim, ah Bruno, mas eu ajudo, aí você ajuda com aquela cara toda amarrada, você vai para o trabalho de cara amarrada, de cara fechada, ah Bruno, mas eu estou ajudando, olha o tanto de horas que eu trabalhei. Não, você não está ajudando, você está atrapalhando, você está eliminando, você está levando energia negativa na vida das pessoas. Trate bem o seu cliente, sorria para o seu cliente, trabalhe com o melhor sentimento, com alegria, com gratidão, você vê que vai voltar e volta mais do que a gente esperava, não é, Lani? Volta em dobro, volta em triplo, volta dez vezes mais, porque eu falo que você dá um pouquinho de amor e o todo derrama dez vezes mais de amor na sua vida. É assim que funciona, é assim que eco criar com a essência. Quanto mais você dá de coração, mais você recebe. Pessoas milionárias, pessoas de sucesso, aprenderam desde cedo a servir. Se nós estamos como nós hoje estamos aqui, não é, Lani? A gente também teve que aprender lá no passado a fazer muitas coisas e muitas vezes não recebemos para isso. Quantos eventos gratuitos, quantos eventos a gente, assim, até estávamos desesperados, mas nós sabíamos que havia algo maior, nós estávamos doando e de coração, muitas vezes sem receber nada. E é isso que eu aconselho para as pessoas que falam, Bruno, como que eu encontro a profissão dos meus sonhos? Como que eu me alinho com a essência? simplesmente comece a fazer. O seu sonho é tocar um instrumento? O seu sonho é se dedicar a uma obra de arte? Ah, mas eu nem sei se eu vou ganhar dinheiro com isso, Bruno. Aí a pergunta é, é desejo da sua alma? É desejo da minha alma. Então não tem desculpa para você não fazer. Comece a fazer, faça, coloque todo o seu coração. Quando a gente fala de arquétipos, Elaine, só para concluir aqui o meu raciocínio, arquétipo é o modelo ideal de tudo que existe. São as emanações do todo. Então existe o modelo perfeito do jogador de futebol. Existe o modelo perfeito do palestrante. Existe o modelo perfeito do músico. É uma energia isso. O todo pensou em cada uma das profissões. Quando você respeita os seus arquétipos que te regem, você está no lugar certo. Você está vibrando na essência. Quer dizer, deixa o todo trabalhar em você. Primeiro, a centeira do amor e os arquétipos. Deixa eles trabalharem. E você só entra no fluxo. Ok, tem que fazer minha parte também para receber essa energia para estar no fluxo. Só segue o fluxo. Não tem que se esforçar, não tem que ser difícil. Ah, que trabalho chato, não. Você trabalha por amor. E eu falo que na quinta dimensão não existe esforço, que existe empenho, porque você faz por amor, por dedicação. Não tem aquela sensação de cansar, só é que coisa chata que está trabalhando. Você está fazendo o que você gosta, você está fazendo o que a sua alma pediu. Então comece a fazer. Mesmo que talvez você não receba nada agora, mas você vai receber lá na frente. Se você faz com o coração, se você colocar no coração, você pode ter certeza que o universo abrirá meios para você receber disso também. Pode ter certeza. isso, Bruno. Nossa, que lindo, Bruno. Bruno mesmo. Muita gratidão. Quero falar do teu bônus. Todos nós queremos mais do Bruno, né? Nós temos 2.900 pessoas aqui assistindo. Bruno, que lindo, né? Então, gente, a Jaque está colocando um link aqui nos comentários, que é o bônus do Bruno, tá? Para vocês acessarem. Está ali? Ah, já está na página, tá, gente? Lá na página dos bônus. O Bruno preparou... Quer falar, Bruno? Fala rapidinho ali, que o Marcelo está aqui nos aguardando. O que eu preparei foi uma aula que eu gravei na minha chácara, né? Que é um lugar, assim, muito especial para mim, onde eu cresci, com toda a minha família, que eu sempre vou também para a minha chácara, né? E eu quis fazer uma coisa diferente, né? Então, agora, eu tenho trazido uma ideia nova e eu tenho feito algumas aulas e vivências com a natureza, né? Esses dias eu fiz live também na praia, né? Eu gosto muito, né? Eu sou apaixonado por natureza. Então, eu tenho buscado, estou começando a trazer agora para o canal, isso é muito recente, algumas vivências mesmo, né? Trazer esse conhecimento com uma energia mais da natureza para que vocês também sintam e nada do que um ambiente propício para nós falarmos sobre a centeira do amor. Então, talvez as fichas comecem a cair agora para você, mas nessa aula que eu passei para a Elaine, eu vou explicar mais a fundo, né? Como que funciona essa conexão com a essência e também liberei também, depois a Elaine confirma aí, né? Uma ferramenta de reprogramação interior para você se conectar com a fonte, essa ferramenta de reprogramação interior. Ela vai, o foco dela é trabalhar o alinhamento dos chakras e também ter um pouco de arquétipos também nessa reprogramação para ajudar vocês a ter autoestima, para que vocês consigam sentir essa conexão com a fonte e vocês vão ver que é muito mais fácil estabelecer a meta de vocês, o objetivo quando você está na essência, porque aí você não tem incongruência, um dia você quer incongruência, um dia você quer o outro dia você não quer, não. Se eu estou alinhado com a essência, estou alinhado com a fonte, não existe dúvida, só existe certeza e certeza cria, hein, gente? Certeza é um sentimento poderoso, ligado, claro, ao amor e alegria e é por isso que eu honro realmente estar aqui hoje, estar de alguma forma contribuindo e o desejo, não só meu, mas de toda a espiritualidade que ancora aqui é que vocês possam viver cada vez mais essa essência, Deus deve estar falando com você nesse momento, eu falo que de alguma forma você pode sentir isso e até no chamado, se ele está te estimulando que você comece um projeto novo, que você comece algo novo na sua vida ou que você tem que se desapegar de algo, não tenha dúvida, se Deus está falando no seu ouvido agora, só existe um sentimento, certeza, e é a certeza que cria a realidade, é a certeza que materializa de você ter certeza que você está no lugar certo, de que você é uma pessoa honesta consigo mesma e é esse o objetivo do meu trabalho que é ensinar a criação de realidade, mas sempre com a conexão com a nossa alma e trazendo essa verdadeira essência para dentro, deixando ela se aflorar cada vez mais. Obrigada, Bruno, muita gratidão, um beijo de luz, obrigada por você estar aqui, muita gratidão mesmo, amo você, tá? Um beijo, Bruno. Beijo, beijo. Beijo.